Mais uma do DJ Henrique Saldi e DJ Carlos Silva. Bora trovar! Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou. Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô. Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô. Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô. Vai travando carrabeta, vai travando carrabeta, vai sentando com o popô. Hoje ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear. As moleca é sacanagem, me digo adora por dia. Toma jerefata por cima e bora pica, vai sua puta, sua badia. Toma jerefata por cima e bora pica, vai sua puta, sua badia. Toma jerefata por cima e bora pica, vai sua puta, sua badia. Toma jerefata por cima e bora pica, vai sua puta, sua badia. Mais uma do DJ Henrique Sound e DJ Carlos Silva. Bora trovar. Uma do DJ Henrique Sound e bora pica, vai sua bagulha. Mais uma do DJ Henrique Sound e bora pica, vai sua gauda. Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô. Vai travando carrabeta, vai sentando com o popô. Por favor